Fala galera, beleza? Doutor Udu aqui, e hoje eu tô com um vídeo de tanque online, é, é, bom, como todas as outras quintas, a não sei quanto tempo, tá tendo tanque online, beleza? E hoje eu vou jogar no mapa Aleksandrov, uma coisa assim, e se eu entrar, se não eu vou entrar em outro mapa, beleza? Então quando eu entrar, eu volto e continuo, a entrar, e tem que falar pra entrar, e hoje eu tô com, de volta com o Zangão e o, e o fogo aqui, E o, a torreta de fogo, eu não sei se esse é o mesmo mapa, eu acho que é, eu não queria vir no mesmo mapa de novo, mas como eu tô gravando meio tarde, Ainda não tem, não tá tendo muito, muito mapa, aberto, deixa eu jogar, eita, meu pingue tá uma bosta, e o FPS pior ainda, Bom, ah, o shaft que eu, que eu tava falando que ele era muito bom, na verdade ele é bom, só que, eu não tava conseguindo ficar muito, atrás, assim, e só, matando, eu queria atacar, Ah, então eu preferi botar de volta o fogo, a torreta de fogo, e eu não tô conseguindo matar ninguém, tô em último. Vamos achar alguém aqui, vem aí seus, seus, não sei o que, tem ninguém aqui, esse mapa aqui não tem ponto, não tem nada, Mas como eu disse, tá, tá difícil de achar, de achar mapa, agora de madrugada, então eu tive que entrar naquilo que dava, Eu não sei como matar esse cara, não sei, Pô, essa sala tá meio vazia também, Resumindo, tá uma bosta, jogar de madrugada, não tem ninguém, nenhuma sala pra jogar, É, comecei a matar alguém, Vou matar aquele cara, ó, Eu sou um... Eu apontei, pensando que vocês iam ver, eu apontando, E eu não, podia ficar aí, Nós estamos, Nós estamos perdendo essa partida, como sempre, Sempre quando eu entro numa partida, Ela já, já começou faz tempo, Eles estão perdendo, Eu acho que eu não vou gravar até o final dessa partida, Porque tem, ela tem mais 15 minutos, Tá, Vou gravar até... Ah não, ah não, Demorei, Esse canhão fumigante aí, Ele parece ser ruim, Porque começa com ele, Só que ele é bom, No M1, Canhão fumigante M1, Ele é forte pra caramba, Eita, Eu tava falando com um amigo meu, E ele, Tem uma conta, O level tá bem mais alto, Que a minha, A patente, E, Ele disse que me empresta pra fazer uns vídeos, Melhor assim, Melhor não, Mas com, Com as armas mais evoluídas, Ele tem um, As duas ou três armas, M2, Então eu vou, Tentar pegar essa, Conta dele aí, Daí eu vou gravar, Com, Com as armas, Melhores, Daí, Eu testo a shaft, Que eu não sei se, A shaft, Eu não sei se ele tem, Ela é M1, E eu, Testo, O de fogo, A casa de gelo, Ele tem um martelo, M1 que eu sei, M2, Não sei se, Se ele evoluiu, Pra M2, Cadê, Vai dormir, Vai dormir, Vai dormir, Agora tu vai ver, A vingança, Nunca planeja matar, Me envenenou, Me envenenou mesmo, Mori, Filho da mãe, Eu vou te pegar, Vai ver, Espera um pouco, Que eu vou te matar, Quem que me matou, Coxinha adora, Olha só, Quem não adora, Como não adora, Vou pegar o shaft, Eu vou matar ele, De longe, Pra carai, Pra carai, Vamos pro clã, Vamos pro clã, Olha aí, Olha que tu tá aí, Né? Vai subir comigo, Agora, Agora tu vai morrer, Não escapa seu, Não, 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 Feio, Não, 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 Não consegue dar boices, Não, Não consegue, Me matei, Não, Me matou, Vou, Vou mudar de, de, de touretas, vou botar o martel, não, não é martelo, é, eu não lembro o nome das touretas, é, aquela que é a metralhadora que eu usava, e vou pegar esse, agora eu vou matar ele, não, não tem, não tem pra louco. O vulcão, meu deus, 28 mil, tem que pegar caixa, a coisa mais difícil do tanque online agora é, é, eita, eu ativei o negócio, a coisa mais difícil é, é pegar dinheiro agora no tanque online. Ó, tem uma estrela, qual é o meu prêmio? Nada, né, sai, ah, não dá nem pra ver os prêmios que ganham, esses vagabundo aí, velho, vamos matar. Não, aí não, não, tá dando certo, não tá dando certo. Eu acho que eu tava com o mouse na frente do, mouse, com o mouse na frente do, do jogo, então, foi, não, eu nem percebi. Youtube, vou matar o Youtube, meu próximo alvo é o Youtube. Youtube, eu, e todos os, os Youtubers famosos, não, não, tem uns que são bons. Onde é o meu pai? Isso aí é bom. Matei o Youtube! Yeah! Eu matei o Youtube! Aquele que me matou antes, tá ainda? Tá ainda na partida, vai ver. Eu ainda não matei, mas vou matar. Ah, matei, matei o Cochinha, né, adoro, adoro. Eu matei... Agora eu me fodi, tô no meio de três. Ah, só tem três no meu time, e nenhum sabe jogar. Olha esse nenenzinho aí. É um nenenzinho mesmo. Me fodi. Tá difícil essa partida, véi. Véi, véi. Vamo, clã! Vamo, clã! Matei. Não. Cadê ele? Matei. Chupa, Youtube! Ah, esse gêmeos é chato, véi. Eu tô em primeiro, porque o cara saiu, mas vale que eu não tá em primeiro. Não tem essa. Ah, tá aí no beach. Tem dois YouTube aqui. parece parece ah meu deus tá sempre cercado por dois ou três eu vou matar mais alguém eu morei mais uma vez eu vou terminar o vídeo porque não tá me dando certo agora foi muito rápido agora vai eu vou nascer no meio de 4 um cor aí vamos clã cor e clã cori velho cori um fodeu oi mas bom galera esse foi o vídeo de tanque online quinta que vem tem mais tem mais vídeo do tanque online segunda todas as segundas e quinta tá tendo vídeo então segunda é sempre um vídeo aleatório tipo não tem um vídeo certo uma série certa que vai ter vídeo na segunda mas na quinta toda quinta é tanque online beleza então é isso galera deixem o like comentem compartilhem se inscreva no canal que isso ajuda muito todas essas quatro coisas ajudam muito mesmo beleza então falou oi 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 oi